Seu Mc Donald tinha um sítio E nesse sítio tinha pintinhos Era piu piu aqui, piu piu ali Piu 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 por todo lado Seu Mc Donald tinha um sítio E nesse sítio tinha cães Era piu piu aqui, piu piu ali Por todo lado Seu Mc Donald tinha um sítio E nesse sítio tinha pôrra E nesse sítio tinha cavalos E nesse sítio tinha cavalos E nesse sítio tinha vacas E era piu piu ali, piu piu ali, piu piu por todo lado Seu Mc Donald tinha um sítio E nesse sítio tinha patos E nesse sítio tinha patos E era piu 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 ali, piu 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 por todo lado Seu Mc Donald tinha um sítio E ia 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 ia